Música Falar demais, chiclete a zebra Chama o Samu e ensina pra esse comédia Respeitar nossos princípios Tem mais Deus pra dar que cês subem no penico Antigamente resolvia na palavra Uma ideia que se trocava, o respeito que se bastava Dinheiro é vio, tio geriu, instinto viril R15 é mato e os moleque tão de fuzil Do Grajaú ao Curuzu, pra imigração meu povo é bula Inspiração é black e ele é ferréz Não é de Augusta, verso mínimo Lírico, de um universo onírico Cada maloqueiro tem um saber empírico Rap é forte, pode crer Oui, Monsieur, Ferrenault, Piaget, Sabota Enchanté É que eu sou fi de Cearese A Caatinga castiga e meu povo tem sangue quente Naufragar, seguir pela Estrela do Norte Nas bênçãos de Padre em Si Suas letras de Ed Hop Cala a boca dos Locke Pois quem toma banho de ódio Exala o aroma da morte Hoje não tem boca pra se beijar Não tem alma pra se lavar Não tem vida pra se viver Mas tem dinheiro pra se contar De terno e gravata teu pai agradar Levar tua filha pro mundo perder É o céu da boca do inferno esperando você É o céu da boca do inferno esperando você Hoje não tem boca pra se beijar Não tem alma pra se lavar Não tem alma pra se lavar Não tem vida pra se viver Mas tem dinheiro pra se contar De terno e gravata teu pai agradar Levar o teu filho pro mundo perder É o céu da boca do inferno esperando você É o céu da boca do inferno esperando você Uma bola pra chutar País pra afundar Geração que não só quer maconha Pra fumar milianos Mal cheiro e desengano Cada cacetete é um chicote Para um tronco alqueires Latifunde pras leites Numa chuva de fumaça Sobe nágrima e mata sede Novas embalagens pra antigos interesses É que o anzol da direita Fez a esquerda vira peixe Os iris olhem por mim Me afasteja bolinho Quem não tem moto não sai na foto Mobiléte com motor de trim Tentou fugir Foi lá que eu vi Sem capacete levou rola Deus acorde, vamo aí É a esquiva da esgrima Lágrima esquecida A cor da minha pele Eu sei bem quem critica O que a serpente é pra maçã É o que a maçã reflete pra mídia É que Abel tinha um irmão Mas Caim tinha malícia Hoje não tem boca pra se beijar Não tem alma pra se lavar Não tem vida pra se viver Mas tem dinheiro pra se contar De terno e gravata teu pai agradar Levar tua filha pro mundo perder É o céu da boca do inferno esperando você É o céu da boca do inferno esperando você É o céu da boca do inferno esperando você Não tem boca pra se beijar Não tem alma pra se lavar Não tem vida pra se viver Mas tem dinheiro pra se contar De terno e gravata teu pai agradar Levar teu filho pro mundo perder É o céu da boca do inferno esperando você É o céu da boca do inferno esperando você Música 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 Legenda Adriana Zanotto